Oi pessoal, eu sou o Vitor Ribeiro da Rádio Nacional, eu continuo aqui na rodoviária do Plano Piloto, onde o movimento já é grande, as pessoas voltando para casa, quem veio assistir a posse do presidente Jair Bolsonaro, agora está voltando para casa, muitas filas nos ônibus, o metrô também tem uma fila grande, mas as filas estão andando, então o sistema está funcionando, o metrô vai funcionar até as 8 horas da noite, os ônibus estão com a frota reforçada aqui para a rodoviária, parece um dia comum no horário do rush. Muita gente também aproveita esse momento, essa parada aqui na rodoviária para fazer um lanche, tomar alguma coisa, e aí a curiosidade é que uma pastelaria bastante famosa aqui lançou um pastel em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, o pastel tem recheio na cor branca, amarela e verde, ricota, pêssego em calda e espinafre.